Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala o som é o Guilherme Osa. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de game Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Jogo é do Nintendo Switch. Terminamos o Mundo de Gelo, Mundo 3, aqui, né? Agora estamos com o Fox Luigi, o Raposa Luigi e vamos pro Mundo 4. Muito obrigado a vocês que estão assistindo essa série comigo. Deixa aí seu like se tá curtindo, deixa seu joinha, deixa seu gostei. Meu Deus, o que que é isso? Deixa seu joinha, deixa seu gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o like aí e bater a meta dos 1200 gostei, tá bom? Tá ligado? Joinha? Obrigado. Ih, tampou a rolha ali. Nós vamos ter que passar por essa fase aqui. 3, traço B, desafio a sua serpenteza. Vamos lá, ô serpenteza. O que é que manda? Tamo aí de mama, Luigi. Eita, e é uma fasezinha completa, é isso ou não? Ah, o que que tem aqui? Beleza, quero dois mesmo. Obrigado. Quero isso aí, quero isso aí, quero gato, quero gato. Vamos descer. Ai, eu adoro circo, eu já falei isso, cara. Luigi. Beleza. E agora? Ah, claro, é uma serpente. Ai, que legal, né, gente? O que é isso? Ai, ó. Na cabeça, palavra na cabeça. O que é? Vai fugir? Vai fugir? O que a gente não tem que entrar e sair de novo? Ah, pra jogar pedra em mim, né? Olha a pedra! Ai, meu Deus. Sobe! Não consigo, elas não deixam. Mas acertei ele, mesmo assim. Se ferrou. Eu sou MC ferrou. E eu sou MC deu mal. Au, au, au. Eu sou MC deu mal. Não, parou. Ah. Vou subir ali. Sobe no bagulho, sobe no prato. Na cabeça. Misatsu. Mizubushi. Aham. Uhul. Luigi vai comer a sua cobra. De renda. Tempo de renda, né? Pega o negocinho. E pega todas as moedas. Todas as moedas. Tem que esvaziar. É uma droga. Mas eu consegui. Eu sou muito top, pessoal, velho. Deu um top na escola. Deu um top no parquinho. Deu um top a toda hora. Que delícia. Você é geladinho. Calada. Mas é. Eu nunca comi down top, cara. Eu vi um monte de propaganda. Eu nunca comi. Triste. Mas sabia que tem down top branco. E também tem de morango. Cala o cara. Desculpe. Luigi wins. Lowe's victory. Miau. Help. I need somebody's meow. Just anybody now. Perfeito. Agora vamos liberar meu caminho, né? 77. Perdeu. Tem alguma coisa pra cá? Não, não tem. Tá bom. Agora sim. Vamos pro mundo 4, por favor. Por favor. Sim. Vamos no deserto isso aqui? Como é isso aqui? Wasteland. Eles chamam esse lugar, né? Sei lá o que é isso. Tá. Vamos pra 4, traço 1. Quartel for militar. Meu Deus. É militar de formigas. O quartel for militar. Quartel for militar. 4, traço 1. Que bonito esse mundo. Dá pra ver demais aqui. Demais. Sai dos buracos aí, ó. Bem louca dessa ideia. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Formigas são muito poderosas. Formigas, elas não são fogosas. Formigas são mais rápidas. Essa que é a luz, não. Essa é a música do Sonic, cara. Exatamente. Calma. Ah, dá pra pegar eles por trás aqui. O que que tem pra lá? Não tem nada, né? Mas nós vamos reto. Formigueira. A zumbizeira vai pegando para o lado. A zumbizeira. A zumbizeira. Qual é que sobe? Não sobe nada. Ah. Oh, peguei o primeiro negócio. Não sei se era esse que eu queria, mas eu peguei o primeiro negócio. Aqui. É, aí sim. Ai, 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 ai. Aí sim. Desviare tudo, Jesus. Tamanho daquela formiga. Que absurdo. Tem mais uma ali, ó. O que que tem aqui? Deixa eu descer o cano. Deixa eu descer o cano. Deixa eu descer o cano. Desce o cano. Isso. Desce o cano. Muito bem. Ah. Peguei, porque eu tenho roupa de gato. Isso não ia ser super difícil, né? Ficar pulando numa na outra. Mas aqui é tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, porque quilo. Quilo, porque quilo. Quilo, quilo, quilo. Quilalo, quiloalo. Onde é que era o negócio? Era por aqui? Tá ali, ó. Cuidado. 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 Ai, meu Deus. Não, Luigi. Luigi. Ah, calma, Luigi. Calma. Só ficar pulando na cabeça o esmilinguido, velho. Esmilinguido. Se você não estudou em cológio católico, você não sabe o que é esmilinguido. Exatamente. Cristão, né, cara? Formiga cristã. Esmilinguido, né, velho? Ai, que incrível. Ai, que vontade de tirar a cutícula. Ó, o que é cutícula? O que é cutícula, Gui? Ah, não. Você tem que saber o que é cutícula, pessoal. Luigi, muito bom, cara. Pegamos uma formiguinha. Nós somos formiguinhas e nós somos gigantes. Acabamos com você em dois instantes. Tá, mas por que que tem um negócio ali? Eu não entendi. É aqui pra ir pra lá? Mas o que que tem aqui? Tem nada. Ah, dá pra ver o mundo, é isso? Ai, que legal, hein, cara? Nossa, olha só, velho. Que meus equipamento, meu? Vamos agora pra 4, traço 2. Pântano das plantas piranha rastejantes. Meio bom esse nome, hein? Pântano das plantas piranha rastejantes. Let's go! Tem uma fase do... Como é o nome do? Capitão Toad Treasure Tracker que é igual. Mesmo tema aí. Não, eu não quero isso. Quero atacá-los. Mentira que eu preciso disso aqui, né? Receba! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! The Rock City boy, 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 boy! Era Tukiru! Era Tukiru! Não! Malvada! Não tem nenhuma por aqui ainda, né? Estrela. Quero dizer, estrela. Se não for estrela, acabou a brincadeira. Ah! Peguei, e aí? Ai! Peguei! Eu sou muito bom! Ai, 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 ó! Mas, credo! Ele fez em quando, quando meto a mão nos cobre, não existe destina pobre nem garçom da cara. Peguei daí embaixo. Tem uma estrelinha! Oh, que legal, hein, cara? Essa estrela verde brilhando é muito gostosa de pegar, cara. Ai! O que que tem aqui em cima? Opa, pegamos o negócio. Tá, agora tá pra ele por baixo também, né? Pegamos o estampo. Okawa-kenpo! Aham. Tem alguma coisa aqui em cima? Não, não tem. Nós não vamos pagar nada. Na-na-na-na. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Vai embora, agora é free. Não embora da lugar. Pros gringos entrar. Porque esse imóvel está pra lugar. Ah! Me impressione. Vamos lá, joguinho. Me impressiona. Mar de veneno. Mar de veneno não me impressiona. Muito fácil, muito fácil. Será que tá mais pra cá? Não, tá ali, ó. Ih, rapaz. Calma. Eu preciso acertá-lo! Luigi! Pronto, morreu. Pronto. Pega, joga muito, filho de Neymar. Neymar tem lá no assunto. Cuidado, Mr. M. Por quê? Não sei, mas toma cuidado. Daqui eu fui topster, velho. Gatsum! Não deu! Jogo ruim! Ah, não deu pra pegar 100% do meu. Ah, olha esse jogo cheio de vomito. O que eu peguei? Um cano. Incrível! Que incrível! Que subarashi! Abra o caminho É uma pedra gigante no meu caminho No meu caminho tinha uma pedra E um caça-níquel Legal Vamos no caça-níquel então Porque a gente nunca ganha essa borgaria Nunca ganha essa borgaria Vamos lá de novo Ganhei nada Jogo ruim Porcaria de caça-níquel Lixo Nossa que gira É o rabo enrola Enrola Vamos lá Luigi Na pedra Como é que é o nome do negócio? Mundo 4 traçoar Barreira de rebolochas Toma então rebolocha Eu também Também E também Mais alguém? Oh que legal Ai cara Onde é que tá o miau? Cadê o miau? Onde é que tá o miau pra mim? Mia pra mim Vai Mia Mia pra mim Mia pra mim Mia pra mim Mia pra mim Ae 84 Tá Vamos ver Lado esquerdo E pro lado direito É bom Vamos pra 4 traço 3 Passeio espacial rítmico Ih Isso aqui vai ferrar muito Isso aqui eu vou cair demais Isso aqui eu já Eu vejo Eu tô até vendo Eu tô até vendo Tô fazendo o ritmo No ritmo Ih eu preciso de um P Calma Cadê o P? Tá aqui Aqui junto Vamos Isso Você era gira Não era nem de um P Que eu precisava Era só isso Então tá Não Por que tu fez isso Cara Sai daqui Peguei o primeiro Pelo menos Burrada Mais e menos Se podemos É no 3 Sempre no 3 Vocês viram né Ai Precisava de 4 Jogo ruim Que tinha que ter Não podia ter perdido o primeiro Lá né Pô Luigi Pô meu Meus equipamentos Meu Ih Que mais nada aqui né Isso Mano Tô zoindo junto Meu Deus Toma 4 4 Luigi Agora Meu Deus Cara E agora Desce o cano Desce o cano Todo mundo Opa Pronto Em 4 Fica fácil Meu filho Quero ver Descer essa bagaça Agora Com 4 Luigi Meu Deus Peraí Que filera Tá bom Vamos lá Luigi Vamos lá O Luigi Caiu Dois Luigi Caíram Sobrou 2 Aê Era bem que precisava Calma É nóis Boa Bom Muito bom E agora Hum Fase do nojo Fase do nojo Bom pessoal O que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Espero que vocês gostaram Então de mais um vídeo Do game Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury Jogo do Nintendo Switch Muito obrigado a todos Eu sou o Guilherme Osa Vou ficando por aqui Até mais e Fui